Palmeiras na TV está no ar. É só viver o dia inteiro, sabe ser brasileiro, concentrando a sua fibra. Marcou a mim, ao Rivaldo, ao Djalminha, ao Luizão, ao Miller, ao Cafu, ao Veloso, ao Sandro, ao Kleber, ao Júnior, ao Conceição, ao Galeano, ao Amaral, ao Luxemburgo. Marcou a todos esses, o Luxemburgo que dirigiu. E esses que jogaram, todos dizem que foi o melhor time que eles jogaram. Aquela equipe de 96 foi a melhor equipe que eu joguei na minha carreira. Sem dúvida o melhor time que eu joguei, não faltou nada, né? Foi o melhor time, campeão, melhor ataque, melhor defesa. Tecnicamente, falando em termos de futebol brasileiro, foram os times mais técnicos que eu joguei, que eu cheguei a jogar. Jogadores de alto nível, qualidade técnica absurda, craques, conseguiram juntar os melhores que tinham no Brasil, praticamente, no time só. Não tinha nem aquele negócio de, ah, vai ser no Parque Antártica, vai ser... Não, era onde fosse. Onde que fosse a gente entrava para ganhar e depois do primeiro a gente já pensava no segundo, terceiro e quarto e sem parar. Tinha um time imbatível pela qualidade que tinham seus jogadores, né? Jogar contra o Palmeiras naquela época, assim, com aquele time era quase impossível ganhar deles. Todos os jogos foram muito prazerosos e aquele time jogava com entrosamento, parecia que era um time que eu jogava junto há anos. E gostei muito também da humildade que aquele time tinha em campo, apesar de toda a superioridade. O time enchi os olhos, né? Esse time de 96 vai ficar marcado para mim, para o resto da minha vida. E era um futebol super ofensivo, foi como eu aprendi a gostar de futebol, né? Um time que fazia muitos gols, muita qualidade técnica. Batia em qualquer, não só nos times pequenos, mas nos grandes e era goleado também, né? Então, para mim, eu torcei para o melhor time do país naquela época, naquele ano. É apaixonante aquele futebol, aquele time e aquela intensidade de jogo. Os maiores times da história do Palmeiras, a gente só não fala mais porque ganhou menos e durou pouco. Mas pelos cinco meses de futebol, poucas vezes se viu no Palmeiras de Itália em qualquer lugar do Brasil e vou além do mundo, um time que tenha jogado tão bem e tão bonito. O Palmeiras, nesse momento, contratou vários jogadores, né? Estava formando uma equipe e eu não imaginava dessa equipe dar certo tão rápido como deu. Mas é lógico que a partir do momento que começaram os treinamentos, deu para sentir que aquela equipe estava muito bem. Porque desde a pré-temporada a gente só goleava, só que a gente não enfrentava adversários fortes, né? A gente imaginava, será que o nosso time é isso tudo ou os adversários são fracos? Você via que na pré-temporada era um time concentrado e descontraído. A gente sabia da responsabilidade, mas estava bem relaxado e assumindo essa responsabilidade. Um time grande de ganhar, o comprometimento com a camisa do Palmeiras, o comprometimento com os resultados. Quando a gente começou os jogos amistosos, aí a gente viu que tinha algo diferente, entendeu? Já na pré-temporada o pessoal já pegou, a gente ia para a Serra Negra, se não me engano, fazia a pré-temporada. Já fazia os amistosos com os times locais ali por perto, já fazia um monte de goleado. Então você via que o pessoal estava bem encaixado, que obviamente que o Paulista ia ser muito mais complicado, mas que era praticamente uma seleção que tinha tudo para ganhar. Não da forma que ganhou, mas que a gente sabia que tinha grande chance de ganhar, sabia. Foi um time realmente que chamou a atenção, não só aqui no Brasil, fora também. Eu lembro que nós tivemos um amistoso em Fortaleza contra o Borussia Dortmund. E o Borussia no final do ano foi campeão do mundo. Então aquele time realmente marcou muito, foi muito comentado, inclusive lá fora. Eles queriam uma revanche logo em seguida, perderam de seis, queriam uma revanche, queriam que o time fosse para a Alemanha, para jogar lá, porque eles estavam reclamando do calor aqui. Enfim, queriam achar um motivo, mas era o time que era muito bom. E depois veio o Campeonato Paulista e continuou, continuou só goleada. E mesmo fora de casa ou jogando em casa, a nossa equipe não mudava a maneira de jogar. E realmente foi um ano maravilhoso. O planejamento foi muito bom. As contratações do Luizão de Alminha já chegaram em 1995. Era um elenco que já tinha um planejamento do Vanderlei. Foi uma equipe formada naquela pré-temporada, naquele ano, e deu muito certo, acho que muito em função da qualidade dos jogadores, né? E a gente ter um treinador que também soube explorar muito bem o potencial desse equipe. Mérito do Luxemburgo, mérito dos jogadores que queriam. Ele se dedicava para o time, ele colocava o time 100% dentro de campo. Ele estava dentro de campo todos os dias, você via o Lucha dentro de campo. Na nossa época era uma coisa impressionante. Tanto os titulares como os considerados reserva, ele treinava do mesmo jeito. A dedicação, a atenção era sempre a mesma. Naquela época nós tínhamos realmente um treinador com uma visão de jogo que era impressionante o Luxemburgo. Ele com 15 minutos de jogo, se ele tivesse que tirar alguém, ele tirava. Porque ele sabia que aqueles 15 minutos depois, esse jogador que ele entrasse ia fazer a diferença. Então, mérito para o Luxemburgo também, claro. Foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei. Esse time de 96, ele começou a ser montado em 95, né? Fui buscar eu, Djalma já, buscou o Júnior. Então, ele foi buscando as peças que faltavam para o time encaixar. O Vanderlei conseguiu encontrar esse equilíbrio, né? E ter uma defesa muito forte, que tendo mesmo esse ataque que sempre foi o forte dessa equipe, que mais chama a atenção desse time, era o seu ataque, né? Era como fazia gols, como goleava os adversários. Mas, ao mesmo tempo, esse equilíbrio de a gente ter ainda a defesa menos vazada da competição também. Eu acho que na administração de ego sempre é importante, né? Quando você reúne grandes jogadores num time só, o treinador, ele funciona bastante dessa forma, né? De administrar as vaidades, né? Não deixar que um apareça mais que o outro, lembrar que aquilo ali tudo era um coletivo, né? Que todo mundo não tinha, tinha muita qualidade individual, mas só ia funcionar se o coletivo fosse bom. Então, ele administrou muito bem essa parte aí, né? Ele tinha foco. Ele só via uma coisa. Treinar, jogar e ganhar. Treinar, jogar e ganhar. E quando ele viu que nós tínhamos a possibilidade ainda de ser campeão e bater recorde, foi aí que ele se dedicou mais ainda. O time de 96 era aquele time que jogava por música e tinha a cara do Luxemburgo. Tinha bem a cara do Luxemburgo. Um baita técnico e eu tenho certeza que era o técnico certo pro time certo. Quando a gente fazia um a zero, dois a zero, ele jamais mandava a gente segurar o jogo. Pelo contrário, ele falou, vamos agredir porque nós somos superiores, nosso time é muito bom. E ele não se contentava às vezes de a gente ganhar um jogo de dois a zero, três a zero. E isso estimulou muito a gente. De cada jogo, a gente continua até o final querendo fazer gol. Não tinha aquele negócio de relaxar, vamos tocar a bola, vamos pra trás, vamos segurar o jogo. Então, ele estimulou a explorar tudo que esse time tinha e a gente gostou da ideia e queria sempre golear. O objetivo era ganhar, lógico, mas se desse pra golear a gente não perdoava não. Para um time que ganhou 21 jogos seguidos e desses 21, 12 de goleada, difícil escolher um só. Mas talvez um seja o melhor exemplo. Ir à vida Belmiro, enfrentar o Santos, que viria a ser vice-campeão paulista de 96, e ganhar antecipadamente o turno, como ganharia antecipadamente o título, e meter seis a zero no Santos, num jogo que o Palmeiras teve mais de 20 chances reais de gol, e desses seis, dois gols de zagueiro, é uma partida inesquecível. O Santos, nesse ano, foi o vice-campeão, foi o segundo melhor time do campeonato, e nós ganhamos na Vila Belmiro de 6 a 0. Então, esse jogo foi muito marcante, porque ali, eu acho que foi decretado mesmo que aquele time ia entrar para a história. Ganhar do Santos na Vila era quase que impossível, muito difícil. Meter seis no Santos, em plena Vila Belmiro, não era fácil. Então, esse jogo acabou marcando, assim, todo mundo, principalmente aqueles que fizeram gol. Poxa, para mim foi ruim quando eu fiz gol, né? Mas eu joguei bem, dei cruzamento, sofri pênalti. Eu acho que vai ficar para a história isso, né? Você fazer seis a zero na equipe do Santos, dentro da Vila. Eu acho que essa goleada foi algo que chamou muito a minha atenção. Porque, desde aquela época, jogar na Vila, até hoje, sempre foi muito difícil, né? O que impressionou e chamou a minha atenção foi esse jogo, que o Palmeiras, lá dentro, ganhou de 6 a 0. Eu estava lá, foi um jogo, assim, memorável, né? Um jogo, assim, que a gente, enquanto eu viver, eu vou lembrar desse jogo, porque foi espetacular. O Kleber estava num dia bem suado, o Rivaldo, o Djalminha, como sempre, jogando muito. O time inteiro do Palmeiras, aquele time de 96, era um time muito bom, né? Era um time que enche os olhos da gente. O Santos até criou chance, a partida foi tão fabulosa que o Veloso fez, pelo menos, quatro ou cinco grandes defesas. Mas o que aquele time jogou, o que aquele time jogava, e era a questão que se colocava na época. A partir de março de 96, quanto vai ser para o Palmeiras? Não se discutia se ele ia ganhar. Era questão, era saber quanto seria. E nem se discutia algumas vezes se ganharia de um ou de quatro. Era saber se era de quatro ou mais. Era questão de saber quanto seria a goleada. Não era nem mesmo a vitória do Palmeiras. E o jogo que me marcou muito também, foi a maior goleada que eu participei na minha carreira, foi de Ribeirão contra o Botafogo. Nós fizemos oito gols, e o rapaz do placar não era eletrônico ainda, né? Ele não tinha nem a plaquinha para colocar lá dos gols que o Palmeiras tinha feito, né? E essa foi a maior goleada que eu participei na minha carreira. O jogo que mais me marcou foi a derrota para o Guarani. Eu queria muito que o Palmeiras tivesse sido campeão invicto aquele ano, porque não tinha competição. O Palmeiras era muito superior. Esse jogo foi muito engraçado. O Lucha queria tirar todo mundo. Eu falei, não. O Lucha falou, vocês estão cansados, a gente não. Porque ninguém queria sair. A gente queria dar continuidade. Aí o Lucha falou, eu vou poupar alguns jogadores aí. Alguém quer ser poupado? Todo mundo assim, ó. Professor, o capitão, ele, meu filho. Aí eu falei, pô, você ninguém quer ser poupado. Todo mundo querendo jogar. Mas ele sabia que a gente estava meio cansado. Mas mesmo assim a gente queria jogar. E aí foi a única vez que a gente entrou assim meio diferente do que ele pensava. Ele falou, putz, eu vou poupar vocês porque vocês estão cansados. Contra o Guarani é difícil. Nós acabamos perdendo de 1 a 0 ainda um gol do jeito que nós tomamos e onde nós perdemos a invencibilidade. Mas nem isso fez com que o Palmeiras se abatesse, se abalasse. Nós tratamos aquela derrota como uma coisa tão normal, assim, tão normal. Tanto é que o jogo seguinte nós já continuamos na nossa jornada de goleada, 2, 3, 4, do jeito que estava. Mas foi uma pena a gente ter perdido aquele jogo quando nós íamos ser campeão invicto e batendo recorde de gols. Jamais um time bateu em campeonato estadual. O Marcos nos acompanhamos, ficou um bom tempo com a gente no grupo, se desenvolvendo, amadurecendo, tendo algumas oportunidades. E esse foi o jogo que apareceu para ele. Eu tomei o terceiro cartão amarelo, eu era o capitão da equipe no jogo lá em Americana. E aí ele ia estrear, ele estava preocupado, veio falar comigo. Pô, vou ter que estrear, agora você tomou o cartão. Falei, mas fica tranquilo, o jogo é em casa, contra o Botafogo, o time está bem. Você quer escolher um jogo, quer um jogo melhor que esse para você estrear? Eu falei assim, ainda vou te dar uma dica, vai jogar o PC, joga no Botafogo. Eu acompanhava o time, os batedores, a característica dos jogadores. Eu falei o seguinte, se sair um pênalti, quem vai bater o PC, ele vai bater no seu canto direito. Então você presta atenção, você vai jogar e vai dar tudo certo. Aí acabou acontecendo o pênalti, o PC bateu do lado direito e o Marcos pegou. Ele que escolheu, o Veloso que escolheu a minha estreia. Porque ele tomou o cartão lá em Americana, contra o Rio Branco. Eu cheguei no vestiário e falei, você é louco, logo em casa, assim, tal. Ele falou assim, não, vai ser legal, todo mundo vai te apoiar. E o Veloso era meu ídolo, assim, né, é meu ídolo de infância. Então eu sempre procurava aprender muito com ele, olhar ele. Eu achava que era impossível substituir ele, né, pela experiência que ele tinha de jogar, né. Aí depois eu lembro, pô, parecia que tava 0x0 o jogo, sabe, parecia que a gente tava perdendo o campeonato. Então a hora que eu peguei o pênalti, todo mundo do time correu me abraçar e já tava 4x0. Eu sabia que eu não ia ter muitas chances de jogar. Eu precisava jogar as poucas vezes que eu jogava e eu tinha que jogar bem, né. E a estreia no profissional sempre é muito puxado. E aí, tipo assim, mas eu percebi, assim, que o clima dentro do campo era pra que eu me desse bem, né. Porque a torcida me apoiando, os jogadores dentro do campo me apoiando, todo mundo torcendo pra que eu fosse bem na partida. E aí eu acabei defendendo o pênalti. Aí o Flávio Conceição brincou comigo depois e falou assim, ó, eu não precisava ter feito pênalti, eu fiz só pra você pegar. Então foi um jogo, assim, que eu guardo com muito carinho. E como ele disse ao final daquele jogo, ele falou, por aquela partida, pelos 4x0, pelo pênalti que ele defendeu, o primeiro jogo dele no Palestra Itália, o jogador que mais jogaria naquele estádio. E pelo grito da torcida berrando Marcos, 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 ele podia encerrar a carreira ali. Meu sonho era um dia poder jogar no Palmeiras, assim, um jogo que fosse, né. Ali realmente foi um jogo, assim, que se eu pudesse dali e falasse assim, ó, já realizei meu sonho, já poderia ter encerrado a carreira ali. Ainda bem que eu não parei, né, também, mas ali eu tinha realizado um sonho de infância. Um negócio sensacional, você imagina que o cara já entra com esse time, com esse espírito naquele momento. E tão bom ele era que logo depois, infelizmente, quando aquele time foi desmanchado com a série do rival do Oromilha, o Veloso se machucou, o Marcos assumiu a meta do Palmeiras e em apenas 19 jogos já estava convocado pelo Zagallo para a seleção brasileira, quer dizer, para ver o nível daquele time, que só poderia ter aqueles momentos de extrema felicidade do Paulo São, de 96, ter tido um jogador como o Marcos para começar para valer e ainda mais na nossa casa, na Palestra Itália. Como palmeirense, ele é meu maior ídolo, né. Dos que eu vi jogar, ele, sem dúvida, é o maior ídolo pelas atuações dele, pelo jeito como ele defendia a camisa com paixão e tal. Então ele era como se fosse o primeiro torcedor ali dentro de campo, né. O Marcos é diferente, assim, não só como jogador, mas como pessoa. Então ele surgiu nesse ano de 96, mostra que foi realmente um ano que marcou a história do Palmeiras, né. Marcou a minha também, como palmeirense. Júnior para Djalminha, Djalminha para Djalminha, para Rivaldo, bateu, defendeu, agora bateu no Lisão, aí, irmão! Gol! O Palmeiras faz o gol número 100 do campeonato! Luizão é o centésimo gol deste ataque arrasador! Olha, todos os gols são marcantes, né, mas por ser o centésimo gol, onde todo mundo queria fazer, né, todo mundo perguntando quem vai fazer o centésimo gol, quem vai fazer, quem vai fazer, e a bola passa pelos quatro, né, Djalminha, 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 Rivaldo e sobra para mim, né. Então, você vê que todo mundo participou. Depois do primeiro gol, praticamente foi só festa. Aí, todo mundo já começou a comemorar, porque já tinha sido campeão, eu acho que um jogo antes, praticamente, a gente já estava comemorando, falando, bom, como nós vamos jogar em casa, não esquece, já é campeão. Mas os dois a zero foi marcante. Quando o juiz apitou o final do jogo, aí foi só uma festa, a alegria de uma torcida só. Eu acho que foi coroar o trabalho que nós fizemos lá durante aquele período todo. Eu lembro que no colégio, a gente tinha Educação Física de segunda naquele ano, e era o único dia que ele não precisava de uniforme, que podia ir com a roupa do time, né. Eu lembro que no dia seguinte do jogo do título, só tinha a camisa do Palmeiras, né, foi a maior festa na escola entre os menininhos palmeirenses e tal. O professor de Educação Física falou pra gente, deu parabéns e tal. Então, foi super legal, assim, foi a primeira vez que eu comemorei um título, e foi especial por isso, por ter sido na escola, com meus amigos, já era um dia especial pra gente, porque podia ir sem uniforme, podia ir com a roupa do Palmeiras e tal. Então, foi um dia super especial, que eu lembro até hoje, com muito carinho. Foi um paulista de uma equipe que foi muito importante, um time muito forte, e uma pena que aquele time não pôde dar sequência, né. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquele time seria o primeiro campeão da Libertadores, pela qualidade, pelo elenco, por tudo que aquele time apresentou em pouco tempo. Então, se aquele time fosse mantido por mais tempo, aquele seria o primeiro campeão da Libertadores, eu não tenho dúvida. Ah, mas aquele time só ganhou o paulista, sim. Só ganhou com a maior campeã da história do profissionalismo de São Paulo. Com 27 vitórias, dois empates e só uma derrota para o Guarani em Campinas. Um time que fez 102 gols, um time que, assim como havia feito a primeira academia em 65, no Rio de São Paulo, cancelou as finais do paulista. E talvez, se não fosse aquele time de 96, que me trouxe um bônus tão bom de ir para o estádio, ver quatro gols logo na minha estreia, ver jogadores fantásticos, que já eram ídolos e que hoje a gente são mais ainda, se não fosse por eu ter tido um ponto de partida tão bom de ser palmeirense, acho que talvez as coisas seriam diferentes. Eu podia não ser tão fanático hoje, e podia não ser tão apaixonado por futebol, podia até não ser jornalista por isso, né. Então, acho que o time de 96 foi o ponto de partida que foi tão importante para eu ser palmeirense, que é uma coisa tão importante na minha vida. A minha história como palmeirense começou, de fato, em 96. Comecei a ver e gostar principalmente do Djalminha. Era um grande fã, assim, quando eu jogava bola com meus amigos na rua, eu assisti jogando na rua, eu me inspirava nele, eu falava que era o Djalminha na cobrança de falta. Quando eu estava jogando com os moleques, eu usava a camisa 10, porque ele foi o meu primeiro ídolo ali no Palmeiras. Era um prazer estar em campo jogando pelo Palmeiras, então, isso, eu acho que o torcedor sentia isso e por isso que refletiu essa empatia, esse carinho que o torcedor tem por mim. Além de ter dado tudo para esse time, né, a gente fez o torcedor desfrutar muito com o futebol, que essa é a diferença, não foi um time só que ganhou. O time ganhou e deu espetáculo, então, acho que isso o torcedor não esquece jamais. Eu lembro até, no dia da minha estreia, né, aí, uns dias antes, assim, treinando com o Djalminha, com o pessoal, né, eu gostava de treinar pênaltis e finalização com eles. Aí o Luxemburgo, nos treinos aqui, sempre falava assim, joga para o Djalminha, joga bola no Djalminha. Aí o professor, mas se tiver alguém marcando? Não tem problema, joga no Djalminha. Professor, mas se tiver dois marcando no Djalminha? Não tem problema, joga. Eu falei, beleza. Aí peguei num dia no treino aqui, tinha dois na marcação do Djalminha, assim, peguei e falei, pô, quando ele pediu para jogar no Djalminha, vou jogar no Djalminha. Se ele perder o problema dele. Aí joguei, assim, no peito do Djalminha a bola, achei que ele ia passar um sufoco para fazer alguma coisa, ele virou de costa e deu de ombro, assim, para o lateral. Falei, é, vou jogar no Djalminha mesmo. É o cara certo para jogar a bola. Então, essa segurança, o jogador da época também era, os caras se impunham, os caras gostavam de ganhar, brigavam se perdesse. Então, eu sinto falta de sair de um futebol bem apresentado dentro do campo também. Depois de 20 anos de ser reconhecido como um dos melhores times que passaram no Palmeiras, que Palmeiras já formou cada timaço na sua história, então, ser reconhecido como um desses times é o reconhecimento e a satisfação de que valeu muito a pena o esforço e o trabalho todo que a gente fez. Foi um ano de um time vencedor, de um time forte, de um time que deu poucas oportunidades para o adversário, mas um time que deixou muita saudade, né? De um time de tanta qualidade que se desfez tão rapidamente. Foi uma coisa que durou pouco, mas o pouco tempo que durou foi muito, 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 muito mágico. Eu lembro com muito carinho e sonho que um dia a gente possa ter aquela preponderância frente a todos os adversários, como aconteceu em 96. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro.